Aqui é uma moto completamente diferente daquilo que vocês estão habituados. Estou a escafiar uma Indian. Estou a escafiar. Como é que é pessoal? Aqui é o Gosto. Mais um vídeo. E temos aqui uma moto completamente diferente daquilo que vocês estão habituados. O André está cá. O André da Maia trouxe-nos esta Indian. Eu não percebo patabina disto. Mas é que eu não percebo mesmo. Mas gosto. Gosto e aceito aí obviamente o convite de fazer esta review. Porque é uma experiência para mim. E também quero-vos passar o que é que vou sentir nesta moto. De passeio, tranquilidade. Vamos ali na nossa. Olha o André comprou isto há pouco tempo. Fizeste mil quilômetros com isto. Diz-nos o que é que fizeste. Podemos começar aqui por escape. Fala-nos que marca é isto? Van Sandines. Ok. Puseste aqui esta manta. Manta térmica. Sim, manta térmica. Pronto. Para ficar um bocado mais bonito. Mais bonito. A moto é toda preta. Pusou a manta preta. Puseste aqui as barras de autoestrada. Para proteger em queda. Esta moto é de que ano? 2019. 2019. Olha, já tem ABS. Só tem um disco deste lado. Já. Já me dá uma aqui a estragar o som. Tenho um disco deste lado. Já tem ABS. E malhas de aço à frente e atrás. Isto já está preparada para o aço. Olha, já o André 16 à frente e atrás. Neste momento temos um banco, não é? Sim. Mas dá para aplicar dois. Dá para aplicar dois. A cilindrada disto? 1133. 1133. 100 cv. 100 cv. Só força. Só força. Só força. Anda bem. Anda bem. Para o estilo de moto aqui anda bem. Mas claro, me dá 300. Claro. Vamos lá na tranquilidade. Quem é o gás? Ela pesa 253 kg. Estivemos a ver no Libra. Eu só vejo o peso. Quando andamos aqui com a moto para trás e para a frente. Para a mexer. Porque a moto realmente é pesada. Esta Indian, a história dela? Scout Rover. É o modelo Scout Rover. Ok. Também não sei dizer grandes coisas. Mas a Indian é a primeira marca americana de motos. Ok. Antes de Arley. Arley só surgiu dois anos depois. Ok. Pronto. E é isso que sabemos. Qualquer coisa. Perseguem mais. Não percebemos nada disso. Vamos para o MotoVlog. Pessoal, até já. André. Vamos lá dar uma molestinha. Vamos lá. Tomás, como é que é? Diz aí a tchau ao pessoal. Tchau. Não se desiste. Fica bem. Tchau. Como é que é pessoal? Daqui a agosto. Mais um vídeo. E o que é que vai que estamos hoje? Ai Jesus. De Indian. De Indian. Vem lá. Que brutal. Ó pá. Eu aceitei. Ó pá. Eu aceitei. A proposta do André. Pronto. Ó pá. Ele. Ó pá. Queres filmar uma Indian e tudo. E eu. Ó pá. Por que não? Por que não? Ó pá. Eu não me interessa. Se este vídeo ir. Vai chamar outro tipo de pessoal. Para o meu canal. Que se calhar não gostam muito das motos de pista. Estão contra a velocidade. Etc. Pá. Mas eu só a experiência que eu ganho. Em conduzir esta moto. É brutal. Meu. Olhem só. Já me cumprimentam. E tu. Se eu andasse a ir de um E. Mas se és me cumprimentavam. Ó. Olha. Tem uma pedra a sair. Olha. Olha. O ponteiro. Ui. Que pedrada. Meu. Está a contar bem este ponteiro? Ui. Opa. Brutal. Estamos a falar em 1133. A cilindrada dela. 100 cavalos. Mota de 2018. 2019. É o que ele disse. Não é? Olha. Este ponteiro é fixe. Mas rápido. Olha a pinta que eu tenho. Isto é muito pertinho do chão. Não estou habituado. Vamos só dar aqui uma voltinha. Outro. É bom. Olha. Eu não disse que mais se pode. Vai meu. Que padrada. Tem uns pneus todos malucos, de marca índia, eu nem sabia que eles tinham pneus! Este gajo é montado para passear, mas este gajo está a dar um calor do caralho meu! Está a pescar onde está gravando! É um boete pequenino a moto, olha! Boete baixinha, digo! Olha, estes espelhos ainda se vê! Olha que brutal, pessoal! Que brutal! Ó, aí vai ele! Que coisa linda! Que coisa linda! Olha, mas este tem uma apesarada ali! Olha! Olha, como faz a impressão! É as pernas para a frente! Mas olha que curva vai de bem, meu! Curva é mesmo bem! Curva muito fixe! André, muito obrigado por esta experiência, meu! Que brutal! Que brutal, meu! Opa, não é daquelas choppers com aqueles aqui a dois lá para cima, que vamos um gajo bem aqui todo esticadão, estás a ver? Mas, opa, é mais o meu estilo de chopper! E o pessoal, opa, tu estás maluco, moço! Que estilo! A moto é brutal! Olha, e tem pedrada isto! Vocês já viram o quanto a quilómetros? Olha, 0, 10, 20, 40, ou só os 50 que tem aqui, olha! Marca 200, mas é muito... Olha, e aqui, olha, 120, aqui já é 200! Isto é que o ponteiro anda a bueda rápido, meu! O ponteiro assim anda a bueda rápido, claro! Mas é fixe! Eu acho que já dei para aí 180 nisto, não? 160? Nem sei! Obviamente que eu não vou sacar nisto! Nem eu sei! Olha, piscas temos! Temos! Ui, ui, eu fugi uma traseira assim, uma redução! Olha, isto é muito pesado, meu! Ele avisou-me nas rotundas para não deitar muita moto! Olha, os geninhos! Oh, vocês com esta não me fodem! Vocês são malucos! Olha, moçarico do caralho! Eu engano-me um bocado é pôr os pés nos patins! Oh, e vai ele! Ah, eles olham todos para mim, meu! Eu tipo, ai, foda-se! O gajo de casaco da Alpine Stars com bolsa! Capaceta KJC! Todo Racing! A dizer Clube 299 Portugal atrás! Estão a ver! Cámara, GoPro a filmar! Estes gajos! Foda-se! Este gajo está maluco, meu! Ele comprou a moto errada! Olha, mas eu estou a gostar de andar nisto! Olha, o gajo vai mesmo bem! E a moto é... Tem uma leveza porreira aqui na condução! A moto é pesada! 253 kg! Mas tens uma condução muito boa mesmo! Olha! Olha! Ah, isto anda! Alonada! É a calha apoderada disto-me! Olha! Vai ele! Olha a ponteiro! Aaaaah! Oh perdão, perdão, perdão! Aqueles popos manuais! Elas ficam tolas a olhar para mim! A transmissão disto é correia! Vocês viram aí na introdução ao vídeo! E... vai ele! É ele! Que prego! Isto não é para dar gado, é o que eu digo! Eu estou numa idade errada para andar nisto! Porque ao invés de estar aqui a curtir, passeiozinho... Não! Estou a escafiar! A escafiar uma Indian, meu! Vai ser o título do vídeo! Estou a escafiar uma Indian! Olha, ele está a escrever! Que brutal! Elas caem-me traseira! Opa! Está feita! Pessoal! Adorei André! Adorei andar nisto! Adorei! 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 Muito obrigado André! Muito obrigado por ter trazido aqui a meia-hota ao canal! Pessoal! Esperem aí pelo próximo vídeo! Adorei! O fumo está a ir! Até está a sair fumo! Teste tal, Tomás! Olha, o que é que estás a ver, Tomás? Deixa-me ver o que é que estás a ver! Ai, o vídeo do Golf! Vai aparecer no meu vídeo! Não sei! Olha, Tomás! Ui! Quem é este? É 07 do PMK! Amorável! Dizem um fixe para o canal! É!